Música Cara, e como é bom a gente ver o rodeio nessa adrenalina, né? Toro pulando e o pessoal gritando é que os locutores sempre se emocionam nas suas narrações E tá aí o Marco Érico, conhecido Juína, um cara que é um cowboy muito experiente Cowboy do estado do Mato Grosso, pega o Toro Leiduiz Esse Toro geralmente gira bem próximo aos bretes, hoje custou um pouco a girar Isso custa pontos na avaliação, mas ele consegue uma boa parada, 74 pontos